Neste domingo aconteceu simultaneamente em 21 municípios da região oeste a sexta edição do simulado preparatório para o Enem. Foram 2 mil alunos em toda a região. Na escola 14 de fevereiro, 8 salas e 220 inscritos. A prova reuniu 100 questões objetivas extraídas de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa de preparar os estudantes para o Enem, que será realizado no próximo mês, é do deputado Van Cley Carvalho e começou aqui, em Pontes de Lacerda, em 2009. Estamos aqui hoje realizando o simulado do PEC. Os alunos que têm o desejo de prestar o Enem e queiram a preparação a mais, essa é a oportunidade. O nosso objetivo é fazer com que, se nós conseguirmos fazer com que um aluno, entre todos os mais de 2 mil que estamos trabalhando, saia melhor no Enem, devido a esse simulado, já valeu a pena já. Estamos aqui então realizando esse trabalho, hoje aqui acompanhando na escola 14 de fevereiro e Pontes da Serna, mas estamos aqui realizando em mais de 20 municípios em toda a região. Então a gente fica bastante feliz por estar diretamente contribuindo para os nossos jovens e para os alunos que queiram fazer o Enem. Pontes de Lacerda é o berço do projeto, ele nasceu aqui e hoje ele está em mais de 20 cidades. É um projeto que deu certo e que está se esparramando pelo Estado. Certamente, aqui nós começamos esse projeto em 2009, foi a primeira edição em 2009, já estamos já na sexta edição, teve alguns anos que não pôde ser feito por ser ano eleitoral. A legislação não permite que a gente possa realizar esse tipo de projeto em anos eleitorais, mas já são seis anos que nós estamos realizando esse projeto. Estamos aqui agora, igual você bem falou, um berço desse projeto em Pontes da Serna e nós espalhamos esse projeto para todo o Estado de Mato Grosso. A expectativa é que a cada ano a gente consiga atender mais alunos e mais municípios, porque são muitos municípios pedindo a contribuição com esse projeto. E esse ano nós conseguimos estender em quase 25 municípios de todo o Estado de Mato Grosso. A premiação é estimada em 30 mil reais. Os seis primeiros alunos que obtiverem os melhores resultados na prova serão premiados com bolsas de estudos parcial de 50% oferecidas pela Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga. Já o sétimo colocado ganhará um notebook. Nessa edição, os seis alunos que ficarem melhor colocados ganharão a metade de uma bolsa de estudo ali na Fcarp e na Faculdade Rainha da Paz, ali no município de Araputanga. Se nós formos fazer um cálculo do quanto custa um curso, por exemplo, de direito, na média de mil reais, você vai ganhar 50%, então realmente vale a pena. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Fcarp, a Faculdade Rainha da Paz, uma importante faculdade da região oeste do Estado de Mato Grosso, que está nos ajudando a realização desse projeto. Então, os alunos que ficarem em primeiro colocado, os seis primeiros, ganharão meia bolsa, não importa o curso que tenha na faculdade, você vai poder escolher o curso, e também o que ficar em sétimo lugar ganhará um notebook. Então, além da preparação para o Enem, certamente há novidade também, que são essas bolsas escolares ali na Fcarp. Desde agosto, os mais de dois mil alunos inscritos participam de palestras, e agora, com simulado, o aluno já avalia o projeto. Esse projeto do deputado Van Klee é como uma prática que a gente pode estar fazendo em preparação para o Enem mesmo. Você já tinha feito uma prova semelhante, assim, a essa? Não, nunca tinha feito. Como que foi esse primeiro contato, então, com regras de horário, questão de preencher o gabarito, a redação? Sim, é muito importante pela questão de você não se atrasar, não esquecer alguma coisa, então é importante você ter o conhecimento das regras e tal, antes da prova. Você chegou a participar da palestra que teve na Câmara? Sim, participei. Ela te ajudou de alguma forma, sobretudo na questão da redação hoje? Sim, muito. O que você colocou em prática, o que você aprendeu lá e fez hoje? As concordâncias da gramática, em relação à língua portuguesa, a gente teve muito esclarecimento em relação a isso. O que você achou do tema da redação? Achei muito interessante. O que você acha muito interessante. O que você acha muito interessante? Obrigado.